eu sou apaixonado por sabores esse trabalho tem tudo a ver com sabores é tudo sobre sabor e pessoas o guarani é um coquetel com inspirações brasileiras eu utilizei aí uma forma artesanal de servir o coquetel simbolizando as cuias indígenas e usei a bomba que é esse canudo é utilizado no chimarrão que é uma bebida do sul do meu país oi 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.